Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou fazendo esse vídeo para falar de outras formas de educação, outras formas que os profissionais de engenharia clínica podem procurar fazer para educarem-se, para ficar aí online, porque estar online quer dizer se está competitivo, está sabendo o que acontece no mercado e aí eu separei aqui quatro pontos para falar para vocês. O primeiro deles é que a educação continuada é mandatória, praticamente uma obrigação, cada vez que o mercado ou a academia coloca alguma coisa nova, a gente tem que entender e ampliar, mas tem outros aspectos que a gente precisa de procurar também, entender e desenvolver, como por exemplo a questão do gerenciamento financeiro, dependendo da posição que você está na organização, isso é muito importante, faz diferença. É só imaginar os nossos colegas que estão fazendo, atuando com engenharia clínica corporativa, ou seja, eles têm que estar envolvidos com isso, ter conhecimento sobre as organizações, conhecer um pouco de contabilidade gerencial, não aquela contabilidade fiscal que contabiliza o passado, mas contabilizar como é que vai ser o futuro do departamento, a sua contribuição com o hospital, por exemplo, conhecer ferramentas de mercado, de marketing, sistemas de informações e até não, até porque não, tem questões sociais, tem uma série de conhecimentos na área social que acabam definindo políticas de saúde, então dependendo de onde você está, esse tipo de conhecimento você tem que buscar, por exemplo, nesses programas de MBA ou especialização em administração hospitalar, administração de empresas e também até porque não praticar alguns cursos livres que começam a surgir no Brasil sobre esse tema nosso que é engenharia clínica, gerenciamento de tecnologia em saúde. O segundo ponto, que é a participação de convenções e eventos, é uma outra forma importante de você se atualizar, a gente tem eventos como a Feira Hospitalar, a SARRI, a ABCLEAN, volta e meia está proporcionando evento, encontro, a ABCLEAN, a MEC, a SBEB, a SBEB Jovem, enfim, existe a BDAH, são várias organizações, Sobrasp, Qualidade e Segurança do Paciente, todo esse grupo de organizações, eles promovem, fomentam esse tipo de conhecimento e permite que a gente aprenda mais sobre as questões correntes do dia a dia nessa área da saúde. E também vale a pena mencionar aqui os encontros da AMI, Association for the Advancement of Medical Instrumentation, que ocorre em junho todo ano nos Estados Unidos, o RCNA, a parte de imagens médicas, o American College of Clinical Engineering e essas organizações como Joint Commission International, Acreditação Canadense, você pesquisa, você se inscreve nesses sites e acaba se recebendo um conjunto de informações que te permite ficar atualizado. O terceiro ponto que é importante também é buscar as universidades locais. Tem cidades, enfim, que não tem ali uma universidade dentro da cidade, mas algumas cidades têm próximo da região universidades públicas, privadas, não importa. O importante é você identificar esses grupos de trabalho que estão dentro das universidades e procurar se aproximar e desenvolver trabalhos. Por exemplo, a gente tem hoje alguns cursos EAD, nesse nível de especialização, que é, por exemplo, a Unicamp, que segundo me consta, 720 horas, 120 horas presenciais. E tem o curso da Estácio, que eu conheço muito pouco, mas o da Estácio foi o primeiro EAD que eu tomei conhecimento nessa área. E também os cursos livres, tem vários tipos de curso, mesmo que não seja um curso na área de engenharia, pode ser na área de medicina, pode ser na área de enfermagem, de fisioterapia, sempre tem um tema importante ali que você consegue encaixar o papel da engenharia, engenharia clínica, tecnologia, enfim, toda essa questão que a gente vem falando sobre educação técnica, superior e agora outros tipos de educação. Uma ferramenta que é muito importante, por exemplo, é a teleconferência e o webinar. As indústrias têm procurado promover o webinar, programas de atividades chamadas de webinar, onde você se inscreve e você participa daquela atividade de treinamento. Muitas vezes eles acabam usando um equipamento de fabricação deles para levar algum conteúdo de natureza técnica nesses webinars. tem uma grande parte que são gratuitos, outros são de valores mais módicos. Então, o American College of Clinical Engineering, é só ir no site lá, accinet.org, que vocês já podem ficar cientes desses webinars e como participar. Então, pessoal, para fechar o negócio é o seguinte, a gente tem educação de técnico, tem a educação de nível superior e a gente tem outros tipos de educação para buscar. Antes de terminar, eu vou dar uma dica. O pessoal tem pedido para eu falar sobre livro. Eu vou falar novamente sobre esse livro, Principles of Applied Biomedical Instrumentation. Esse aqui é a terceira edição, do Gadsden Baker. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Esse aqui é imperdível. Eu fiz uma busca semana passada na estande virtual e existe um livro desse aqui no Brasil para venda. Eu não sei o estado de conservação, mas deve estar, de qualquer forma, deve ser bastante proveitoso. E ele está sendo vendido por R$100,00. Então, já vou dizer aqui, se ninguém comprar essa cópia que está aí, na próxima semana em R$100,00, eu vou comprar. Mas eu recomendo fortemente esse livro. Eu usei para me preparar para certificação internacional. Tenho certeza que vários colegas utilizaram também. Então, é um livro bastante recomendável. A gente deve fazer mais um vídeo qualquer dia desse sobre livros. Mas esse aqui é imperdível. Principles of Applied Biomedical Instrumentation. Gadsden Baker. Deixa eu ver o que mais que eu posso passar para vocês. Wheeling Inter Science Publication. É fácil de achar. É só colocar esse texto que você vai achar ele aí. Se não me engano, está por R$100,00. Um desse aqui está mais de R$300,00. Então, é um investimento muito bom para quem quer se aplicar na área de engenharia clínica e avançar na educação própria e ir além, buscar ir além. Então, se você gostou, deixa um like para nós. Se inscreve no canal. Fala sobre engenharia clínica na rede, porque aumenta a relevância do nosso tema e, muito provavelmente, a nossa profissão vai acabar sendo beneficiada por nós. E, no mais, muito obrigado pelo seu tempo. 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 E, no mais 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 obrigado pelo seu tempo.